Música Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Pai, meu Pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor vela por mim Que o teu amor vela por mim E seja feito assim O alimento desse dia Dá-nos agora e sempre E perdoa as nossas ofensas De um modo maior Do que perdoar Do que perdoas Pai, meu Pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor vela por mim Que o teu amor vela por mim E seja feito assim E seja feito assim De um modo maior De um modo maior Que o teu amor vela por mim E seja feito assim Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém 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 Obrigado.